Salve a força, salve o poder de Dona Maria Padilha. Algumas pessoas acham que trabalhar com o Combojilha é só para o amor. Quem assim pensa está muito enganado. Se você é, por exemplo, um corretor de imóvel, e vai um casal comprar um imóvel, muitas vezes é o homem que toma a frente, mas a mulher, ela persuadiz na compra de um automóvel, de um imóvel ou de outros tipos de bens. E hoje eu estou fazendo um trabalho firmado na corrente de Dona Maria Padilha, para que uma pessoa que me procura nesse momento, que já procurou algumas outras vezes, e que, graças a Deus, retornou hoje, se retornou é porque já deu resultado em outras questões que fiz. Hoje eu estou fazendo um trabalho a Dona Maria Padilha para que essa pessoa tenha molejo em seus negócios, em tudo aquilo que faz. E se tiver alguma mulher intermediando uma negociação que ele esteja fechando, esta mulher vai ver nele um poder de confiança, uma firmeza espiritual totalmente diferente. Talvez você, que esteja nos assistindo agora, precise exatamente disso. Tem um negócio a fechar, e no meio do caminho você percebe que isso dá errado, que não funciona como você quer. Se você está aí precisando disso, eu vou te mostrar a firmeza. Não vou mostrar o rosto dessa pessoa. Vou mostrar a firmeza fecha. Vem comigo. Coloca a vela, agora aqui. E acenda essa vela, firmando a nossa força espiritual, e pedindo exatamente o que foi conversado. Laroiê, Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha e Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha e Dona Maria Padilha, de firmeza, dá firmeza no que você quiser. Pode ficar de perna. Este ramalite que é dela, você vai, simplesmente agora, desta forma, mentalizar a entrega a ela. firmeza nos seus pedidos e naquilo que é importante para você. Dá licença. Pode ajudar aqui, por favor? Mentalizando o que você deseja. Enquanto você está colocando o mel, vai mentalizando seus pedidos concretizados, agradecendo por ela estar trazendo o que você deseja. Agora serve aqui, a caça. Laroiê, Dona Maria Padilha, receba esta oferenda, este agrado. E vá trabalhando na firmeza deste filho que aqui vem lhe pedir. Agora baixa a garrafa no chão sete vezes. Firma seu pedido sete vezes. Que ela abra seus negócios, que ela te dê jogo de cintura. que você venha persuadir nessa negociação. Agora você vem, pega o tacho das moedas e coloca quarenta e nove moedas. Sete vezes a força da espiritualidade. Coloca uma a uma e vai firmando. E aí coloca seu mel agora firmando e adoçando essas moedas para que lhe venha muita prosperidade. vai dar agora sete voltas ao redor dessa vela, sobre essas moedas, mentalizando o que você deseja.